Até agora, 1.074.180 caixas de Tamiflu foram distribuídas às secretarias estaduais de saúde. O remédio é usado no tratamento da gripe A. Por recomendação do Ministério da Saúde, está sendo prescrito a pacientes com suspeita da doença e também para pessoas integrantes de grupos de risco, como crianças menores de 2 anos, mulheres até 45 dias após o parto, gestantes, idosos, indígenas, obesos e doentes crônicos.